Bom, gente, hoje eu vou mostrar roupas que vestem do 50 pra cima, tá? Então vai do 50, 52, 54. E vou começar com essa bata linda, olha que estampa maravilhosa. Tá? Super bonita. E tem o vestido, pra quem gosta de vestido, tem o vestido na mesma estampa. Ele tem esse amarradinho aqui, que eu acho bonito deixar assim, solto. Ele é bem amplo, tá? Então é uma roupa assim que não marca nada e que fica super elegante. O tecido é maravilhoso. Outro que também nós temos na mesma estampa, a bata. Olha que lindo, eu adoro essa cor desse verde, né? Fica lindo, porque é bem verão. E aqui o vestido, e olha que interessante a manga. Super bonita, tem bastante movimento. Então não fiquem sem roupa, achando que não tem roupa pra vocês. Nós temos roupas lindas, bem modernas, pra vocês entrarem no ano novo, super elegantes. Olha esse aqui, preto e branco, que charme essa estampa. Esse aqui, pra quem gosta, qualquer um deles, vocês podem botar com um cintinho que fica um amor. E isso vai com uma sandália linda com um tenizinho. Quer dizer, a produção é vocês que vão fazer, que vai ficar bem bonito, gente. Agora, eu vou mostrar umas roupas italianas que vieram, que a gente conseguiu. Só tem uma peça de cada. São roupas super amplas, gente. E lindas no corpo. Também vestindo, veste menos pra quem gosta de roupa oversize. Mas pra aquelas que gostam de uma roupa um pouco mais modelada, elas não tem nada de modelado. Eles são umas roupas pra ficar bem descontraídas e bem amplas. Olha que bonita essas duas cores. Fica lindo esse vestido no corpo. Esse aqui é o pink, achei maravilhoso. Olha só que graça. Eles têm esse bolsinho aqui e o comprimento é midi. Pra quem quiser, a gente também pode encurtar. Mas fica bem elegante. Fica mais ou menos o comprimento desse meu aqui, um pouco mais curto, que a franja é mais comprida. Fica lindo no corpo. Outro que é também bem despojado, é este modelo aqui. Que só vieram nessas duas cores. Olha que linda essa estampa. Olha como eles são amplos. E esse aqui tem ainda o movimento da manca, que tem esse babadinho aqui, que é só pra dar um charme. Olha pra vocês verem como ele é bem amplo, bem reto. Então assim, não tem como não ficar bem fresquinha e sem marcar absolutamente nada, além de conforto. Outra coisa interessante são essas batas. Olha que lindas. Também nessas duas cores, a gente recebeu. São bem compridas. Fica bem elegante no corpo. Isso aqui, pra quem não é muito alta, vocês podem usar até como um vestido. Fica bem bacana. Com o bolso aqui, fica aquele modelo meio saruel, com um pouquinho mais de movimento no quadril. Mas ele não faz volume, porque ele tem um caimento bem bacana. Olha que lindas. São bem retas atrás. Isso aqui é um poder. Fica lindo, lindo. E agora tem mais duas batas que eu vou mostrar pra vocês, sendo que essa azul a gente tem em preto também, tá? Preto não vou mostrar porque preto é preto, então você já sabe que pra quem quer um basiquinho preto, vem buscar. Olha que linda. Olha que linda. Tem esse bolso. Olha atrás, que bonita. Ela também é super ampla. Essa não é tão comprida quanto a outra, mas tem um comprimento super bom. Ela fica por aqui. E a gola é um charme. Aqui vocês podem usar até um broche legal, gente. Ficar lindo pra deixar mais festa. Ou fazer uma gola super produzida, do jeito que vocês quiserem. Ainda mais se tem um cabelão curto, bem despojado. Fica maravilhoso. E olha essa aqui, que linda. Achei chiquérrimo esse cinza com branco. Isso aqui vocês entram no Réveillon numa boa. Só botar uma calça branca, uma bermuda, enfim. Fica maravilhoso. Não esqueçam, temos praticamente uma peça de cada. Então, quem se antenar, vem rápido. Dos 50 aos 54, suas roupas vestem. Então, assim, não tem desculpa. Temos roupa sim, tá? Estamos aguardando vocês.